FL Produções F.L Produções Original com o que deve fazer o copiário Quero bem, man Está de volta na batida com o Bocana percebi E que a conta me que a fada um tom que eu vou persistir Niga, dinheiro oculto mas sucesso está na vista Bocana aguenta bala, niga trono e pista a pista E em retrocesso tem que nunca o cara olha FL Produções, quero bem com o street soldier E que a conta me que a fada um tom que eu vou persistir Niga, dinheiro oculto mas sucesso está na vista Niga, dinheiro oculto mas sucesso Niga, dinheiro oculto mas sucesso Niga, dinheiro oculto mas sucesso Quero bem, todos os meus sonhos da firma e fim de fake MCs Com frouxos de buraxinha, meras que está atingindo Tantelude com a amizade, está bem firme no terreno Um cara conta a Bosniedade Amistad para ser eterno Com projetos no mercado, falsos na uni para oprimir Conceita cedo aquilo que nem diabo que eu preferi Amiga águia, mas nega ser o tampato Não se ver curta em minha subida Embora nega ser a faca Hombre, mas se vou mistipudo tem que aprender em fina base Proga na mão de Jesus Cristo, não de Satanás Obdica de bom mestre Obdica de bom mestre Com o aprendo tem que aprender em fina base E complicado como um tindi Mas se indica de bom mestre Obdica de bom mestre Obdica de bom mestre E complicado como um tindi Mas se nisso era época O cara grava massa O poder copenha beat O poder copenha grife O poder copenha froze O poder copenha click O poder copenha cleck O poder copenha dan O poder copenha nega Mas Cada um com o seu talento O que é que Deus deu Ninguém capode Tirou ele nisso imorto O poder copenha flow O poder copenha beat Mas cada um é como o SLV Quem diria que hoje em dia ia ser MC? Eu não acreditei até que bomba me mostrou um hit Isso nem elogio é mérito Quando é assim invejosa Disser de ter o crédito O que fiz só eu sei Muitos caminhos andei Mas fazer o que faço Tens que passar o que passei Não é à toa Foram anos de dedicação E cópia não passa de ilusão Tipo capeta Rap aboscuro sem letra Mar de sabedoria e saliva Conta a liberta Catena tempo pra agressão Goi na fé Mas de rap espancamento Carinha verso e ponta pé Lugar de querubim Aqui na baixa Copia golpes de liga Misty falabó E samurai Muito menos Disse a dizer o que lhe considero Conforme assunto Assim de postura metamorfo Pô em dica de Bob Mestre Pa'bo eu aprendi Tem compir na basse É complicado pner Não entende Mas se disseré Bocana grava massa Pa'bo de copinha bom – Bebe Poopa esta a grifo Pa'bo moi Again Coana igual a cor Con sigh Pa'bo de copinha click Coana crepe Poopa é recoll 2015 Ah cá незame Porque τις agarras Na mica Pa'bo eu tene Porte P Were350 Pa'bo eu aprendi Tem compir na basse E complicado Pernar Mas se disseré Colocando é grêmio mas Colocando é bem Colocando é grifo Colocando é frouse Colocando é igual a comigo Colocando é clique Colocando é clack Colocando é ganho Colocando é igual a TV Momotá Qual é? É isso ai meu Nego mas Até é pu-de copia Mas é do novo Nunca Quê que Deus dá E por talento Mais nada Hey Papa Mans Queiroจ Tchau, tchau